Olá, gente! Gente, eu já tô com o nosso Natal benção. Não tem problema, tá linda? Então, esse vídeo vai ser um vídeo de demonstração do bebê Otávio, que a Cláudia Manteiro fez pra gente nos ser banhando. Então vamos abrir e mostrar agora detalhadamente. A gente fez uma live rapidinho pra dar um spoilerzinho do que a gente tá apresentando aqui. Mas agora, que na real, vocês vão conhecer os detalhes do bebê. E tem uma outra coisa também. Como é Natal e de agradecimento a vocês, eu também vou incluir no enxoval do Otávio umas pecinhas minhas. Pra criança que ganhar, tem mais coisas pra brincar e também tem um presentinho meu, um carinho meu, tá bom? Então vai a bolsinha que você vai ganhando, que isso aqui é a Cláudia Manteiro que vai botar as coisinhas dela aqui. Vai ter esse kitzinho aqui e vou botar ainda a minha bolsinha em nome dos anjos. Então, enquanto isso, vamos abrir a caixinha do Otávio. E quem vai apresentar pra gente, melhor que conhece ele, é... Cláudia Manteiro. Eu. Então vamos lá, Cláudia Manteiro vai apresentar o bebê. Vamos só abrir juntas. Vai ter aquele gostinho de abrir caixa. O que é muito bom. E a seguração. Você vai lidando as coisas, eu vou segurando. Tem o certificado que tá aqui no Baby. O leitinho, já viram na live, mas olha que lindo. O carinho de menino. Tudo azul. O azul, azul também, de príncipe. A chupetinha. Ah, ainda bem que não precisa nem abrir, dá pra ver tudo, ó. Dá pra ver tudo. O empreendedor. Então, retomando, ela vai mostrar pra gente como tá o Otávio. Então vamos te levantar ele aqui. É um bebezinho recém-nascido. Essa carinha, assim, dos simbolinhos. Que tá pedindo, tipidão, pedindo uma mamãezinha. Então se inscreva. Aqui, esse bebê vai ser o do sorteio do seu ano, do Natal. Eu espero que quem ganha esse bebê traga muita sorte, tá? Já vai começar a ser sortuda. Porque vai ganhar. Vai ter ganho. Então vamos mostrar aqui os detalhes dele. Ele tem o corpinho, que é 3 quartos. Pra quem não sabe, muita gente já sabe, né? É o corpinho que não é a perna inteira, nem o braço inteiro. O corpinho de tecido. Mas é um bebe muito delicado. Detalhe do cabelinho. Foi enraizado aqui, ó. Fio com muito carinho. E ele quer uma mamãezinha. Olha que lindo. Muito lindo. Agora vamos ver as outras coisinhas dele, ó. O corpinho. Super quentinho. Pra mim. Então tudo que foi de lacinho azul, foi a Cláudia Monteiro que tá enviando. Essa é a bolsinha do projeto Seboinhando. Esse logo lindo, maravilhoso, foi feito pela minha filha. Uhul! E a bolsinha foi feita pela Gessara Mendonça, vocês já sabem, né? Que ela é a Cito aqui do meu canal. Então foi ela que fez pra gente. Ela é atesã de Riborne e das bolsinhas do Seboinhando. Então tô botando tudo aqui, ó. Que o projeto Seboinhando. E agora, como é Natal, eu vou dar uma bolsinha minha, Rejano dos Anjos. De presente de Natal também pra ganhadora. E eu vou botar umas coisinhas que eu tinha aqui pra complementar o chambal do Otávio. Vamos juntas arrumar o que vai pro bebê do Otávio. Vou botar um cartãozinho de Natal. Esse cartãozinho aqui eu fiz pra todas as pessoas que estão comprando agora no mês de dezembro com a gente. Eu tô enviando esse cartãozinho de Natal, que é um carinho meu, né? De agradecimento. E um lacinho. Isso aqui é a toalhinha. Olha que linda. Que é justamente pra lavar as mãozinhas e os bracinhos e o rostinho. Quando quiser lavar, tu não pode botar na água, né? Mas tem que de vez em quando passar um paninho, aí eu uso esse aqui pra... Boto shampoo líquido ou sabonete líquido neutro. Passo nos bracinhos do bebê. Aí depois eu pego esse paninho úmido, ou passo esse paninho úmido. Ou jogo assim uma aguinha pra tirar o sabão. Dependendo de quem esteja fazendo, né? Se é uma pessoa que é cuidadosa. Ou então molha e tira todo o sabão com o paninho. Então eu mando sempre... Com o paninho. Com o paninho. Esse é o sapatinho que eu vou mandar pro Otávio. Que faz conjunto com a roupinha que eu vou mandar que é de marinheiro. Ó, esse aqui é uma toalhinha de boquinha, né? De bebê. E é de menino. Achei tão bonitinho que combina com o choval dele que é todo azul também. E a roupinha é essa de marinheirinho. Ó, o Fernando da França que fez da roupinha. Onde já tá com aquele macacãozinho e com o bólezinho por baixo. E aí tem outra roupinha aqui pra ele. E aí tem outra roupinha. Tá mandando, ó, em homenagem ao Natal Com um gelinho Nossa, aqui nós estamos no gelo, né? No frio, né? Muito fofinho Só botar uma neve pra cá daqui, né? Porque, né? Precisamos E aqui lá vai ele, ó, tchau E o cartãozinho vai por último De Natal Vou botar aqui também O presente nosso aqui da equipe Região dos Anjos Então, ó, então ela vai ganhar duas bolsinhas Mas essa minha bolsinha é a bolsinha do seu ganhando Quer dizer, ela, a ganhadora ou ele, o ganhador Então, tá Vamos colocar tudo na caixa Vamos assinar o cartão de Natal Tá, então tá assinado por nós duas Muito obrigada, gente, por estar participando desse vídeo Não se esqueça de dar o seu joinha Não se esqueça de se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo com seus amigos O sorteio será dia 23 Às 18 horas, horário de Brasília Então, conto com a presença de vocês lá Chama a família E bom Natal pra vocês Um feliz ano pra vocês E olha, que esse ano de 2018 Só traga muitas alegrias Pra todos nós Tchau Tchau